Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmy do Estúdio Izmy e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, essa semana eu tô um pouco mais corrida, nem é porque tem tanto pedido assim, mas é porque eu vou visitar meu pai esse final de semana, então eu vou perder ali o final de semana e eu perco ali, né, sexta-feira, uma parte de sexta-feira pra mim poder organizar as coisas pra poder ir, porque eu sempre levo algumas coisas lá pro meu pai, então preciso me organizar aqui. E aí, gente, agora eu tô fazendo folder, ó, folderzinhos de divulgação de um trabalho de uma menina que faz, tipo, kitzinho de presente, e aí ela sempre pede adesivo comigo, só que aí ela encomendou um folderzinho na gráfica e não ia dar tempo de ficar pronto, porque a gráfica pede no mínimo cinco dias úteis e aí o tempo que ela enviou a arte não ia dar tempo de ficar pronto. Então eu usei um papel que eu comprei pra testar e no final ficou aqui que eu não usei, que foi um pacote de fotográfico mate 108 gramas, ó, então ele é mais fininho, ele é mais encorpadinho, mas ele é mais fininho, né, porque é 108 gramas, só que ele é fotográfico, só que ele é mate, ó, ele não tem o brilho. Aqui, esse tipo de impressão, ele ia ficar mais bonito no gloss, mas eu não tenho ele, não tenho quantidade pra imprimir o que ela precisa aqui, então como ela precisa ir pra ontem, é o que eu tinha, mandei foto pra ela e aí ela aprovou. Aqui, gente, é ela que fez a arte. O certo, o certo mesmo, seria tratar essas fotos, sabe, pra conseguir ficar mais bonito, ó, porque ficou meio apagadinho, sabe, meio escura as fotos, só que não, gente, uma que não tá embutida no valor do custo desse trabalho e ela fez a arte pronta ali, ela teria que me mandar a foto separada pra mim tratar e montar a arte, então eu só imprimi uma, uma folhinha, eu cortei, mandei pra ela a foto da impressão, ela me deu ok, então eu tô imprimindo, ó, então já tem vários aqui, ó, que eu comecei a cortar, preciso terminar de cortar, mas a minha impressora é um pouco devagar, a impressão dela é muito boa, ó, fica bem bonita a impressão, mas ela é um pouco devagar, então ela tá aqui imprimindo e aí eu não consigo dividir, gente, nas duas impressoras porque dá diferença de tonalidade, então eu tô deixando imprimir em uma só, mas daqui a pouco eu termino de imprimir também. E aí, gente, eu sou fazendo, enquanto ela termina de imprimir, eu tô fazendo algumas artes aqui de adesivos também e de kit de sacolinha, que eu vou precisar enviar também daquela marieva, sabe, dos perfumes, que ela vai precisar de uma sacola maior porque ela tá vendendo perfume em tamanho grande também, né, então a sacolinha, a mini sacolinha que eu mandei, que eu fiz pra ela, os kits, não vai dar, então eu tô fazendo um outro molde, eu vou testar um outro tipo de molde, como é perfume pesado, eu vou precisar reforçar o fundo, sabe, então eu vou testar um outro tipo de molde pra ver se vai dar certo, mas se der certo, daí eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar mais ou menos. E por aqui estamos finalizando assim, gente, esse pedido, que o pedido principal, né, era os adesivos assim, ó, que são adesivos... Eu fui chamar o kit, gente, porque é um adesivo pra aqueles baldinhos de pipoca, sabe, de criança, que ele é menorzinho, ele é de 9, se eu não me engano, é 9 de altura, 9,5 de altura, então ele é menorzinho, sabe, então ele aqui, ó, tem 6 temas diferentes com 5 kits de cada, então ele é combinando o adesivo do balde com o adesivo do copo, aí o copo é de 500ml, então é um copo maior. Então ele vai ficar combinando assim, ó, então tudo que tem o adesivo maior do personagem, tem o adesivo depois do copo aqui, ó, redondinho. Então são 6 kits, 6 temas com 5 kits de cada. Também depois ela me pediu, ó, o folderzinho que eu fiz no mate 108g que eu mostrei pra vocês, cortadinho tudo assim, ó, e aí depois ela me pediu mais alguns adesivos pra ela mandar de amostra, pra ela ter ali de, né, de amostra do que ela faz. Então ela me pediu, ó, adesivo de balão assim, ó, que é um kitzinho assim, ó, bem-vindo a Valentina. O Valentina, gente, é um nome aleatório, tá, que ela pediu pra mim colocar qualquer um. Então é assim, ó, o adesivo do balão, e aqui embaixo fica tipo uma caixinha com algumas coisinhas, então é assim, ó, de mimuzinho. E depois ela me pediu alguns outros assim, ó, feliz aniversário, parabéns, menorzinho. Essas aqui são de 10 centímetros assim, ó, de largura, pra ela aplicar isso aqui. Ela aplica em caixinha, tá, pra fazer kit de presente. Então como ela vai participar da feira e ela vai precisar levar, né, amostras, esses do copo e tudo mais, ela vai vender. Agora esses assim, é só pra ela ter amostra pra essa casa, se a pessoa quiser fazer um pedido, né, então ela me pede algumas amostras assim, geralmente, ou pra tirar foto no Instagram, ou pra fazer, pra ela começar a divulgar, porque ela tá começando a fazer isso agora, né, então ela tá fazendo muito isso pra divulgar. E aí, gente, eu vou mandar só o adesivo, tá, porque ela sempre compra adesivo comigo e aí ela tem máscara de transferência lá. Porque todas as meninas que eu trabalho com essa coisa de decoração, de festa, que faz balão e tudo mais, eu sempre explico pra elas como faz a aplicação, né, as primeiras compras eu explico pra elas como que faz a aplicação do adesivo com a máscara de transferência. E depois eu sempre falo pra elas guardarem aqueles adesivos se elas forem comprando sempre, porque aquele adesivo que eu uso, que é aquele azul, né, que é aquela máscara, não sei se eu posso chamar de vinil, né, mas ela é uma máscara de plástico, é reutilizável, então ela consegue usar muito tempo, até ali perdendo a cola, então dá pra usar muitas vezes. E aí acaba ficando mais barato, porque é o primeiro pedido que ela faz, eu cobro o kit inteiro, né, que é o adesivo mais a máscara, e depois, os próximos, eu cobro só o adesivo e a máscara ela usa o que ela já tem, o que ela já comprou. Então, toda, gente, eu trabalho com quatro meninas, assim, que fazem festas, e todas elas eu falo, explico pra elas desse jeito, porque aí fica mais em conta, né, se elas guardarem a máscara. Porque eu não trabalho, gente, com aquela máscara de papel, sabe? Tem uma máscara de papel, que geralmente gráfica usa muito, que é, parece, gente, uma fita crepe, só que ela é vendida em rolo. Então, ela é vendida em rolo, e ela é bem barata, assim, sabe? Só que, você só consegue comprar o rolo inteiro. Então, por exemplo, aí teria que ser 1,20m, por exemplo, 1m, 1,10m, é mais de 1m, a largura por 50m, 100m, e aí é muito pra mim. E eu tenho um problema também, que ela não tem liner, então ela é tipo uma fita crepe mesmo, assim, ó. Só que é tipo isso, só que num rolo gigante. E aí, ela é assim, ó. Então, eu tenho que mandar já aplicada a máscara em cima do adesivo. Porque não tem liner. E aí, eu não gosto muito, sabe? Porque se a pessoa não usar na hora, depois de um tempo, começa a ficar essa cola meio peguenta, assim, sabe? Então, eu não gosto muito, não. Mas, é legal que pra quem tem muito volume, assim, é legal. Mas, pra mim, não compensa. Aí, só a questão de, por exemplo, eu já fiz adesivo grande, aquele do Kumon, algum outro de vitrine, assim, né? Aqueles adesivos maiores, que geralmente, igual, eu vendi um agora pra aquele chá revelação, que aí tudo bem, que ela trabalha com festa, ela reaproveita aquele adesivo. Então, eu mandei um pedacinho que ela não tinha naquele tamanho. Mas, só fica ruim pra quem compra, por exemplo, uma vez, né? Que é, geralmente, vitrine ou é pra... Igual do Kumon. Porque aí, a pessoa não tem muita... Não vai ter recompra. Ela não vai usar aquele adesivo depois. Então, ela vai acabar descartando. Daí, fica um pouco mais caro. Porque aquele adesivo é mais caro do que a máscara de papel. Então, assim, eu sempre falo. Tanto que o Cuchago, gente, eu mando vários adesivinhos pra ele colar em carro lá, né? E aí, eu sempre falo... Eu sempre mando máscaras cortadinhas já pra ele. Mas, eu falo pra ele, ó. Caso não acabe, você não me avise, enfim, não dê, você precisa de rápido, cola com fita crepe que dá super certo. Só fica ruim, gente, a fita crepe, a visibilidade, né? Porque como ela é branquinha fosca, é mais difícil de ver. E aquela, como é azul transparente, é mais fácil de ver e de posicionar, na minha opinião, tá? Mas, quem tem prática, gente, super funciona. Mas, eu não trabalho com máscara de papel por causa disso. Porque não tem... Se a máscara de papel tivesse um liner, alguma coisa assim, pra mandar separado e não colado em cima, eu super compraria. E mesmo assim que fosse rolo muito grande, eu compraria. Por causa do custo. Mas, pra mim, não compensa. Gambiarra, gente, nós temos. Ó, veio uma... Uma daquelas minhas clientes de festa, veio pedir pra mim um número 18 pra decorar a parede de um aniversário. Só que ela queria no prata. E eu falei pra ela que eu não tinha material no prata pra fazer. Eu não ia conseguir fazer. Porque eu não tenho... Ó, que eu tô sem lamicote no prata. Tá ali na minha lista de compra, mas eu não comprei ainda. Então, não ia dar tempo de chegar, porque ela precisa pra hoje ainda. Então, eu não tenho lamicote. E não tenho nem adesivo laminado, né? Não tenho nem vinil pra mim dar um truque. E aí, eu falei pra ela que o único material que eu tenho é esse no glitter. Ela falou, olha, faz em qualquer material que você tiver, mas você faz um 18 no prata. É o que eu preciso. Eu falei, então, o único que eu tenho, eu falei pra ela, é nesse material aqui. Ela autorizou. E aí, gente, como esse material aqui é um adesivo bem fininho, eu vou dar um truque aqui. Eu vou colar esse adesivo. Eu cortei, ó. Ele vem assim, rolo. Eu cortei um pedaço, um tamanho de uma folha A4. E eu vou colar aqui, ó, pra dar sustentação, né, depois, pra ela conseguir colar na parede. Então, vamos lá. E agora eu vou colocar pra cortar. Esse material, eu acho ele lindo, lindo, lindo. Ó. E o número pronto ficou assim, ó, bem grandão. Eu sou apaixonada por esse material, gente. Olha isso aqui, é a coisa mais linda. E aí, ficou assim, ó, o número 18. É só isso que ela me pediu. Aí, eu laminei a parte de trás. Tudo que é pra essas coisas de decoração, gente, eu faço laminação atrás, pra elas conseguirem reaproveitar, tá? E aí, eu colei no papel 230 pra ele ficar bem firminho, não ter perigo de ficar meio molenga de ficar caindo, sabe? Pra ficar firminho. Então, ele tá assim. E aí, eu sempre mando com um pedaço de... Ou de papelão, ou de papel paraná, o que eu tiver. Como eu tinha uma caixa de papelão aqui, eu cortei e fiz aqui, ó. E aí, gente, como eu acho muito feio mandar a caixa recortada só, eu colo, ó, esse aqui é o lado da caixa. E esse lado aqui, eu colei um papel craft. Papel craft mesmo, sabe aquele que vem em rolo? O Thiago sempre deixa uns pedaços aqui comigo, porque ele usa bastante lá pra forrar as rodas dele e tal. E aí, eu só colei aqui, ó, pra não ficar feio, sabe? Com a marca ali, pra ver que é de reaproveitamento. E aí, eu vou mandar aqui, ó, com essa parte aqui, que é da caixa mesmo, ó. Eu faço assim, coloco num saquinho, pra não ter perigo de amassar. Deixei pronto aqui, ó, cinco caixinhas, que eu nem mostrei a produção pra vocês, gente, porque essa caixinha eu já fiz outras vezes aqui. E essa caixinha aqui, ela é só de encaixe, ó. É assim, ó, tipo uma caixinha de fósforo. Mas ela é uma caixinha pra aqueles anjinhos de crochê, sabe? Que eles chamam de amigurumi. Então, são cinco caixinhas da grande só. Ela faz comigo três tamanhos, mas dessa vez ela pediu só essa grandona. E aí, gente, ela só pediu pra mim aumentar a altura, tá? Então, aqui tá com oito e meio de altura. Mas assim, gente, já tá no limite do tamanho que eu consigo fazer na quantidade de folhas que eu, né, sempre faço pra ela. Porque se ela precisar aumentar mais meio centímetro em qualquer lugar, eu já vou precisar aumentar o valor, né? Então, elas ficaram assim, ó, cinco caixinhas prontinhas. E aí, só vai entregar pra semana que vem. Mas aí, tem também, ó, bolsinho saindo, que eu tenho três apostilas pra fazer semana que vem. Como é miolo que só deixar imprimindo, eu já deixei, comecei a imprimir agora, porque minha impressora, né, ela não é a mais rápida do mundo. Então, tem que ter paciência. E aí, como agora eu tô mexendo nos arquivos, eu vou deixar ela imprimindo, sabe? As duas aqui, ó. Então, tá saindo o bolsinho, tem mais bolsinho pra imprimir. E também tá saindo aqui, ó, o arquivo do Membros, o próximo, que vai ser um calendário de mês, a de 2025 já. Com algumas, só que dessa vez, ó, eu fiz assim, que é parecido com o do ano passado, né, que é o de 2024. Só que aí, eu vou fazer ele no cinza, com opções de cores. Então, eu vou fazer no bege, que é o mesmo, a mesma cor, assim, ó. Esse aqui é o que eu soltei por esse ano, né, ó. Que é o de 2024. Então, nessa cor aqui, nesse cinzinha, e aí eu tô pensando em fazer um marinho e um rosa. Mas eu vou ver certinho, pra poder dar a opção de cores também, pra ficar, assim, mais prático, né? Porque tem bastante gente, a maioria das pessoas gostam desses, ó, que tem um quadradinho pra poder ir anotando, sabe? O pessoal gosta bastante, que é mais prático. E aqui na parte de trás, ó, tem uma partezinha a mais, pra anotar também, se tiver alguma observação, compromisso, enfim, que não caiba aqui dentro, quiser especificar mais, tem esse espacinho aqui atrás também, pra poder fazer a impressão. A sacolinha que eu falei pra vocês no começo do vídeo ficou pronta, ela ficou bem maior. Eu acredito que essa sacola vai dar, mas eu vou ver com ela, se cabem todas as embalagens aqui, né, porque vai que tem alguma embalagem mais gordinha, porque as caixinhas, às vezes, são grandes, né? Então, tem formato diferente, quadradinhas. Então, como eu não sei, eu vou mandar pra elas testarem lá. E aí, o fundo ficou assim, ó, eu reforcei o fundo, ficou tipo um fundo duplo, mas tá vendo que ficou um triangulinho aqui dos dois lados? É porque não dá pra fazer esse jeito de sacola, nesse tamanho, com ele completinho aqui, ó. Ai, gente, desfocou, ó. Ele vai ficar faltando um pedacinho ali no meio, vai ficar com esse desenho no fundo. Se elas não gostarem, se elas preferirem não fazer assim, eu mudo o molde e faço de um outro jeito que não fique com esse detalhe aqui no fundo, tá? Mas é o jeito que eu encontrei que ficasse mais fácil, ó. Daí, o fundo fica inteiro, não tem problema ali de acabar soltando nem nada. Vou mandar aqui a fitinha pra ela ver completinha com a fitinha do laço. Vou mandar aqui dentro só mesmo pra ela fechar lá depois. Aí, junto, que é da mesma cliente, ó, o cartãozinho. Então, aqui são os cartõezinhos que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. São 50 cartões. Daí, eu coloquei nessa caixinha pra ficar, assim, mais bonitinho pra ele conseguir guardar. Então, eu vou mandar aqui na sacolinha junto que eu vou mandar pra ela. E também, ela me pediu uma amostrinha de uma, tipo, uma tagzinha assim, ó. Que ela quer uma tag com corte diferente, né? Então, no corte da logo. Mas ela quer escrever um textinho aqui falando sobre a marca e tudo mais. Eu até coloquei essa parte branca, mas eu acho que vai acabar ficando os dois lados assim, ó. Só com formatinho e rosinha. Eu acho que não vai ter essa parte branquinha, mas eu coloquei porque se eu mandasse os dois lados assim, eu achei que ia ficar muito sem graça. Então, eu vou mandar aqui junto pra ela poder ver e ver se tá tudo ok. Porque texto, gente, pra colocar ali, pra divulgação, ela não tem nada pronto. Então, ela só queria ver como que ia ficar no formato certinho. Então, eu fiz assim e aí depois a gente encaixa o texto que ela quiser. E aí, eu já vou despachar amanhã de manhã esse pedido. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, gente, porque agora eu não tenho mais muita coisa e eu tô precisando postar esse vídeo. Então, eu vou encerrar por aqui. Tem mais pedido saindo que eu ainda preciso finalizar, né? Tem as apostilas pra me finalizar, tem topo de bolo pra me fazer ainda. Então, tem coisas a mais pra me fazer, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Se você ficou até aqui, coloca uma florzinha em homenagem à sua colinha, ó. Manda, coloca uma florzinha que você quiser aqui pra mim. E é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.